Bora fechar o vídeo para falar sobre o enorme abismo financeiro entre Flamengo e Palestino, adversários nessa terça-feira lá no Chile em jogo da Libertadores da América. Partida de ida, o Flamengo não jogou bem, mas venceu o Palestino no Maracanã. Queria destacar que a folha salarial do Palestino para toda a temporada de 2024, incluindo jogadores e comissão técnica, gira na casa dos 12 milhões e 400 mil reais. Ou seja, dá para dizer que o custo mensal do Palestino vai girar na casa de 1 milhão de reais por mês. Detalhe, o Flamengo hoje gasta na casa dos 35 milhões de reais por mês com sua folha salarial. E pelo menos 10 jogadores do atual elenco ganham mais do que todo o elenco e comissão técnica do Palestino. Só para vocês entenderem um pouquinho do enorme abismo financeiro que separa esses dois times. Tem mais, o Flamengo planeja para essa temporada, a estimativa é de um faturamento acima de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Já o Palestino fatura ou planeja, estima faturar 22 milhões e meio de reais. 2% de tudo aquilo que o Flamengo pretende arrecadar ao longo do ano. É bem possível que o Flamengo supere essa expectativa de 1.1 bi, vai bater 1.2, 1.3. Depende muito das rendas dos atletas, das conquistas de títulos, mas realidades financeiras completamente diferentes. Nicola, então quer dizer que o Flamengo já ganhou? Não. Isso é futebol. E o futebol é tão apaixonante exatamente por conta da dificuldade. Às vezes times bem pequenos com muito menor capacidade financeira são capazes de pregar peça. E o Flamengo do Tite não passa aquela confiança toda. Então não dá para cravar a vitória do Flamengo, embora admitamos que o Flamengo é favorito. E você tem palpite para o jogo dessa terça? Já usa o espaço para comentário e fala também o que você pensa a respeito do trabalho do Tite. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Nos encontramos às 7 da noite. Tem programa do Nicola. Tchau!